Hoje minha filha não é que se vai Não cresço por tua mão E vai lembrando a mim E solta por ouvir meu pai Depende com minha loucura Espelha e vai Sob a gofada de amor Com quase planos que nós não se tratemos Com a gente me recorre em mão Fazendo uma queima de um cabelo Para a samba de beijão Recebido como larga Com o futuro e na minha irmã Para a samba de beijão Tchau. 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 Tchau.